Os principais assuntos do momento são bem claros, né? Um é o mercado da bola e o outro é o assunto óbvio da SAF, toda expectativa para que esse investidor chegue e faça o Atlético ir para o mercado da bola de maneira mais potencializada. E eu pensei o seguinte, por que na lista de hoje a gente não juntar os dois principais assuntos? A gente juntar SAF com o mercado da bola e imaginar e sonhar, se permitir sonhar, se o futebol não nos permitisse sonhar, o que seria desse esporte, né? Como seria o mercado do Atlético? Quais jogadores o Atlético poderia ir atrás caso tivesse esse investidor da SAF, caso estivesse já fechado toda a negociação com um investidor que ainda não é real, ainda não tem esse investidor para fazer esse aporte financeiro do clube, mas a gente sonha e sabe que o Atlético tem total condição de atrair investidores, fundos de investimentos para aí sim ser o maior revelador do mundo, um clube que continua apostando em jovens, que continua tendo esse olhar de desenvolvimento de jogadores, mas de maneira mais abrangente, podendo ir em outros mercados, em outro nível de jogadores para trazer para o clube fazer uma equipe ainda mais forte, para falar da grande e esperada mudança de patamar que a gente tanto aguarda. Então eu trouxe cinco nomes aqui, que eu acredito que são nomes jovens, que fazem o perfil do clube, você com certeza vai lembrar de outros nomes que também podem fazer parte dessa lista, como por exemplo, Benjamin Rollazer, que foi o jogador que mais me chamou a atenção nessa temporada do futebol sul-americano vestindo a camisa dos estudiantes da La Plata, mas eu trouxe uma lista de cinco jogadores, quatro brasileiros, um uruguaio, tenho certeza que vocês vão gostar e muito dessa lista, que acho que traz talentos para as mais diversas posições, jogadores com histórias diferentes, com roteiros diferentes, mas que se chegassem no Atlético seriam grandes reforços, reforços de peso, então vem comigo para a gente acompanhar essa lista, tá bom? Alguns nomes são mais conhecidos que os outros, normal, mas a gente vai falar de jogadores que estão até no futebol europeu, como é o caso de Juan Tressold, cria do Grêmio, jogador que chegou a fazer parte daquela campanha de rebaixamento do Grêmio, se eu não me engano, vendido para Sassuolo, hoje disputa a primeira divisão, a série A Cáutio do futebol italiano, e cara, o Juan é um zagueiraço, um zagueiraço de nível mais alto, jogador alto, jogador forte, muito veloz, de imposição física, e já vem mostrando essa maturidade, essa capacidade de se destacar em uma das principais ligas do mundo, que é a Liga Italiana, acho que chegaria e seria o melhor zagueiro do Atlético, até nos momentos mais difíceis do Grêmio vinha se destacando, e constantemente é titular vestindo a camisa da Sassuolo, um cara muito bom no jogo aéreo também, até pela sua altura, mais de 86, se eu não estou enganado, então um cara que eu acho que chegaria e impactaria de maneira muito positiva a defesa do Atlético, e óbvio, viraria uma referência ali, se desenvolveria e teria potencial de crescer ainda mais na carreira, lembrando que alguns dos principais destaques da zaga no futebol brasileiro nessa temporada tem a passagem pelo Atlético, a gente viu como o Lucas Halter se destacou pelo Goiás, a gente viu como o Léo Pereira se destacou pelo Flamengo, então é um clube que também não tem só essa capacidade de desenvolver jogadores de meio para frente, zagueiros também, e acho que o Juan seria um jogador de um nível muito alto, que somaria muito, caso o Atlético tivesse condição de chegar lá na Sassuolo e pagar uma grana considerável, porque hoje tenho certeza que por menos de 6, 7 milhões de euros, o Juan não deixaria a equipe italiana, beleza pessoal? Agora vamos para o próximo nome, que talvez esse a maioria não conheça, mas é um nome de muito potencial, já vestiu a camisa da seleção brasileira de base, um jogador que tem sua carreira basicamente construída fora do Brasil, mas o Mauro Júnior é um ponta de muito talento. Aquele ponta tradicional, um contra um muito forte, muito habilidoso, jogador que vai para a profundidade, traz para o meio, teve uma temporada, se eu não me engano, 2021, 2022, muito acima da média, vestindo a camisa do PSV, depois algumas lesões atrapalharam o Mauro Júnior ter sequência, acho que é um jogador que chegaria também para se apresentar para o futebol brasileiro, acho que é um perfil muito legal para se olhar, jogadores que têm essa vontade de atuar no futebol brasileiro, ele chegaria para entregar habilidade, capacidade de decidir muito bem no último terço, capacidade de desequilíbrio mesmo, acho que o Mauro é talentosíssimo, talentosíssimo, e faz esse perfil, jogador jovem, jogador que o Massaf tem ainda potencial de lucrar, um trajeto que, por exemplo, a gente viu o Grupo City fazendo com o Savinho, o Savinho foi para o PSV, depois foi para o Girona, e no Girona está se mostrando um dos pontos mais talentosos do mundo, em algum momento o Mauro Júnior chegou a ter até mais moral que o Savinho teve no PSV, então assim, imagina o potencial e o talento desse garoto, e assim, às vezes dá dois passinhos para trás no futebol brasileiro, é o que o jogador precisa, a gente não vê o Gerson, a gente não vê o Gabriel Barbosa, dois passinhos para trás foram fundamentais, o próprio Pedro, o Flamengo faz muito esse trajeto do jogador voltar para o futebol brasileiro, então acho que o Mauro Júnior seria incrível de muito, muito, muito talento. Outro nome, agora que está no futebol brasileiro, acho que joga uma barbaridade, e não está sendo bem aproveitado, é o Vitor Hugo, jogador do Flamengo, na reta final da temporada vinha sendo escalado muito mais como volante do que como meia, que eu considero que ele é, vejo ele na verdade como um todo campista, um jogador como o Cristian, pode jogar um pouquinho mais atrás, pode jogar um pouquinho mais à frente, pode jogar pelos lados, na base chegou a ser comparado com o Paquetá, e o Flamengo tem uma questão, contrata tantos jogadores, tantos jogadores, tantos jogadores, que no final das contas, algumas boas peças, jogadores talentosos acabam ficando de lado, parece que é isso que vem acontecendo com o Vitor Hugo, vem ficando de lado, já algumas fontes falam que o Flamengo tem interesse em negociar o Vitor Hugo, acho talentosíssimo, acho que ajudaria qualquer meio campo, inclusive seria o meu sonho hoje, imagina você ter Cristian, Zappelli e Vitor Hugo no meio campo, seria muito, muito, muito talento, um jogador com bagagem, jogador com muitos títulos na carreira, um jogador que tem uma passagem muito bem sucedida nesse profissional do Flamengo, querendo ou não, aquele 2022, querendo ou não, que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, acabou ganhando a Copa Libertadores, 2023 chegou em algum momento brigar pelos títulos, então é um garoto jovem, de muito potencial, que traz uma bagagem muito, muito acima da média, então gosto bastante. Esse aqui, assim como o Mauro Júnior, também é um nome um pouco desconhecido, quem acompanha a base do futebol brasileiro vai saber que eu estou falando de Vitinho, um dos maiores talentos que saiu de uma das principais bases do futebol brasileiro recentemente, que é a base do São Paulo, Vitinho foi um jogador que se destacou muito, muito na base do São Paulo, na hora de assinar o contrato para se tornar profissional, acabou brigando ali, cheguei até a apurar se ele poderia vir para o Atlético, foi para o futebol mexicano, foi para o Atlético, São Luís, e está se destacando demais em um dos times que joga o futebol mais bonito do México, participações em gols, em sequência, gols, assistências, um jogador muito habilidoso, de muito drible, muita força física, acho que contribuiria muito para o São Paulo se tivesse permanecido, mas o futebol brasileiro, assim como o talento do Mauro Júnior, não teve capacidade de olhar com carinho o talento do Vitinho, mas um ponta que seria como o Tite gosta de falar, está aqui com a seleção brasileira, um ponta desequilibrante, um externo desequilibrante, mas com essa capacidade do gol, com essa capacidade de dar assistência, e é aquilo, se viesse para o Atlético, desenvolvidinho ali, brigando por títulos no futebol brasileiro, caminho para a Europa sem pensar duas vezes. E para terminar, um nome que vocês pedem muito, e eu lembrei, falei, vou dar uma moral para os caras, que é o nome de Matias Arezzo, uruguaio, jogador que foi vendido para o Granada, voltou para o Penharol, vem fazendo uma temporada incrível, apenas 21 anos, aquele matador nato, bola bate nele a gol, tem chute de longe, tem cabeçada, tem finalização de esquerda, tem finalização de direita, o torcedor do Atlético em algum momento até acreditou que o Atlético poderia contratar Matias Arezzo, mas é um nome muito acima da realidade financeira do clube, sem a SAF. Com a SAF, acho que seria mais uma porta aberta que o Atlético poderia negociar, de um jogador que já está sendo convocado para a seleção uruguaia, que naturalmente vai voltar para o futebol europeu, mas uma proposta de uns 10 milhões, quem sabe não tira ele do Granada, e acredito que se viesse para o futebol brasileiro, com um time que teria Vitinho, Mauro Júnior, o Vitor Hugo, o Cristian Zapel e o Vitor Bueno, poderia marcar muitos e muitos e muitos gols. Acho que uma das posições mais valorizadas que a gente tem hoje no futebol como um todo é a posição de centroavante, é o cara que te entrega gol. Não seria fácil trazer, mas acho que a chance de retorno é 100, puxa. Beleza, pessoal, uma lista que eu trouxe de alguns nomes não estão valorizados, nomes que não necessariamente passaram pelo futebol brasileiro, mas que eu vejo muito talento. E se o Atlético estivesse se escalando com o Bento, qualquer coisa na lateral direita, Juan, Kaká, Esquivel. Aí vamos botar Eric, né? Eric, Fernandinho, Vitor Hugo, Zapel e Cristian e Arezzo. Puta, que timaço. Que timaço, não precisaria ter ninguém para correr. É, toque para cá, toque para lá, toque para cá, toque para lá. Tamo junto. É, rapaziada, espero que tenham gostado da lista. Daqui a pouco eu estou indicando o jogador para vocês, hein? Fica de olho na lista de compras de hoje. Fica de olho na lista de compras de hoje. Obrigado.